Música Anemia Anemia Pessoal, o que eu ensinei vocês quando vocês olham no hemograma o que é anemia? Fala pra mim Baixa concentração de hemoglobina Então toda anemia é uma baixa concentração de hemoglobina, certo? Agora o que vocês tem que raciocinar em cima disso daqui, olha Se anemia é a baixa concentração de hemoglobina Vocês tem que raciocinar da seguinte forma O que leva a baixa concentração de hemoglobina? Você não precisa ficar decorando mais nada É só você entender Bom, a hemoglobina vai ser baixa por dois critérios básicos Ou pelo menos existem mais Mas dois critérios são básicos O primeiro critério que eu utilizo é carência Então olha só, essa anemia Pra levar a uma baixa concentração de hemoglobina Ela vai ter uma origem carencial Uma origem com percas De hemoglobina Então olha só Eu vou ter baixa concentração de hemoglobina Por dois princípios básicos Ou eu vou ter carência De algum elemento que forma essa molécula de hemoglobina Ou eu vou começar a destruir essa hemoglobina Ainda que eu não tenha carência Por alguma perca de hemoglobina As percas de hemoglobina normalmente são quais? Hemorrágicas Então toda hemorragia Vai ter perca de hemoglobina Afinal de contas Em uma hemorragia eu perco sangue Eu perco hemácia Eu perco hemoglobina junto com a minha Hemácia Eu vou ter perca de hemoglobina Por um processo também chamado de hemólise A hemólise Qual a diferença da hemorragia para a hemólise pessoal? Na hemorragia eu tenho perca de sangue Por processo traumático, cirúrgico Enfim, qualquer perca sanguínea Na hemólise eu tenho rompimento de hemácia Se rompe a hemácia A hemoglobina vai embora Então as percas de globina podem vir por quadros hemorrágicos Ou por quadros hemolíticos Ou por carência na construção da hemoglobina Então Ou eu estou perdendo hemoglobina Porque eu não tenho elementos suficientes para construir a hemoglobina Ou eu estou tendo perca de hemoglobina por hemorragia ou hemólise E quando eu falo de carência Existem três elementos básicos que me favorecem a formação da hemoglobina Que é o ferro O ácido fólico E a vitamina B12 É como eu querer construir uma parede Com tijolos, cimento e ferro, por exemplo Se faltar o cimento, eu consigo construir uma parede? Se faltar ferro Se faltar tijolos Também não Se faltar ferro, eu não construo hemoglobina Se faltar folato e vitamina B12, eu não construo hemoglobina Então por isso que eu falei Ou você vai ter baixa concentração de hemoglobina Por falta de produção da hemoglobina Seja essa produção por uma carência Ou você vai ter essa falta de hemoglobina Por perca de hemoglobina Seja por hemorragia ou seja por hemólise Agora eu tenho que entender O que ferro, ácido fólico e vitamina B12 Tem a ver com carência de hemoglobina Pessoal Basta eu pensar na molécula de hemoglobina Como que é a molécula de hemoglobina? Dentro Da medula óssea Existe uma célula E essa célula se chama Célula progenitora mieloide Lembram disso? Então aqui eu tenho uma célula que chama Célula Progenitora Mieloide A célula progenitora mieloide Ela pode dar origem a leucócitos Ela pode dar origem a plaquetas E ela pode dar origem a hemácias Basta O estímulo específico aqui Então aqui Na célula progenitora mieloide Eu tenho um receptor de membrana Chamado de receptor De eritropoetina De eritropoetina A eritropoetina está representada aqui por essa bolinha Preta Tá bom? E-ri-tro-po-etina O que que vai acontecer? Quando eu tenho perca de hemoglobina A hemoglobina é a molécula que transporta oxigênio E CO2 E CO2 Quando eu tenho perca de hemoglobina O meu corpo entra num quadro clínico Chamado de Hipóxia A hipóxia Nada mais é do que a baixa concentração de oxigênio Por hipóxia O meu cérebro Olha que massa o meu cérebro Ele vai sentir a carência de oxigênio E vai mandar uma ordem para o rim Olha que massa esse rim Vai dar uma ordem para o rim Produzir quem? Eritropoetina Então assim Baixa tensão de oxigênio Por baixa molécula de hemoglobina Seja essa baixa causada por uma carência Ou por uma perca de hemoglobina Por hemorragia ou hemólise Eu vou ter baixa concentração de oxigênio E isso vai favorecer Um estímulo do cérebro ao rim Para a produção de eritropoetina A eritropoetina vem E se liga ao receptor de eritropoetina Da célula progenitora mieloide A célula progenitora mieloide Por esse estímulo Se diferencia em Eritroblasto Eritroblasto Basófilo Ou basofílico É uma célula nucleada E dentro dessa célula Existem como todas as outras células 46 cromossomos E aqui nesse momento Do estímulo da eritropoetina Nessa célula Eu vou Abrir os cromossomos 11 E o cromossomo 16 O cromossomo 11 Ele começa a produzir Aquilo que eu chamo de Cadeia Beta De globina A cadeia beta De globina Pessoal Ela vai ser produzida E olha ela aqui Como que eu faço Uma produção De proteína Dentro do núcleo Existe DNA E o DNA Estão nos Cromossomos Eu copio Um RNA Do cromossomo Do gene Que eu quero expressar No caso aqui É o gene Da cadeia beta De globina Então eu vou lá No cromossomo 11 Copio um RNA Mensageiro O RNA Mensageiro Sai do núcleo E vai para o Citoplasma E lá no citoplasma Ele faz a tradução Da proteína Ou seja Ele vai começar a produzir Cadeia beta De globina Segundo as informações Que estão no cromossomo 11 Beleza Produziu Cadeia beta De globina O mesmo processo Acontece Eu abro O cromossomo 16 Copio um RNA Mensageiro Do cromossomo 16 E vou lá Para o citoplasma Expressar a cadeia Alfa De globina Então o cromossomo 16 Ele expressa Cadeia Alfa De globina Só que para fazer Essa paradinha aqui Eu gastei Ácido fólico E vitamina B12 Para duplicar O material genético Porque não para que não O eritroblasto Ele além de sintetizar Cadeia alfa e cadeia beta De hemoglobina Ele vai entrar em sucessivas mitoses Então o eritroblasto Então o eritroblasto Basofílico Ele sofre sucessivas mitoses E essa mitose acontece assim Olha Eritroblasto basofílico Vai dividir em dois eritroblastos Metacromáticos Que vai dividir em dois eritroblastos Orto-cromáticos Mas para promover Essa divisão mitótica Até chegar Olha Eritroblasto basofílico Que é esse daqui Vai dividir em dois eritroblastos Metacromáticos E cada eritroblasto Metacromático Vai dividir em dois Eritroblastos Orto-cromáticos E por fim Vai expulsar o núcleo E vai transformar em reticulócito Reticulócito Mas para fazer essas mitoses aqui Pessoal Eu gasto ácido fólico E vitamina B12 A minha pergunta é Pergunta de prova Pergunta de concurso Porque até aqui você tem Que ter a capacidade De associar A biologia molecular A genética A genômica Tudo para entender Esse assunto aqui Mas Trazendo esse conhecimento Atona E refrescando agora Para você Por que que eu gasto Ácido fólico E vitamina B12 No processo de mitose É porque A vitamina B12 Pessoal Ela é precursora De quem? A vitamina B12 Ela é precursora Da formação Da timina O que que é timina? Uma base Nitrogenada Uma base Nitrogenada Da classe Das pirimidinas Então como que eu já vi isso em concurso? O que que a Vitamina B12 Tem a ver Com base Nitrogenada Timina Ela é precursora Da base Nitrogenada Timina Como que ela faz Essa Essa Produção Da base Timina Toda vitamina B12 Que você tem No seu organismo Ela está na forma Inativa Como que ela faz Para se ativar E Através Dessa ativação Formar Os precursores Da base Nitrogenada Timina Através Do ácido fólico Então o ácido fólico Pessoal Ele nada mais é Do que um ativador Opa Ativador De timina Ativador De vitamina B12 Ativa Vitamina B12 Sem o ácido fólico Eu não consigo ativar Vitamina B12 Sem vitamina B12 Eu não tenho Timina Que é uma base Pirimídica Sem a timina Eu tenho como Duplicar o DNA Sem duplicação De DNA Eu tenho como Fazer sucessivas mitoses Até chegar No eritrócito Jovem Chamar de reticulócito Não Então Nessa etapa Aqui Olha Que eu estou Formando O meu eritroblasto Que eu estou Dividindo O meu eritroblasto Basofílico Em eritroblasto Metacromático Em eritroblasto Ortochromático E depois Em reticulócito Que vai dar origem Aos eritrócitos Maduros Eu preciso De timina Porque A timina Entra na Replicação Do DNA Como é que é o dogma Da genética lá DNA Se autoduplica E esse processo Chama de Replicação Ou duplicação Do DNA O DNA Para se autoduplicar Ele precisa De quatro bases Nitrogenadas Adenina Timina Citosina E guanina Aonde citosina Liga com guanina Por três pontos De hidrogênio E a adenina Liga com timina Com duas pontos De hidrogênio Simples assim Se não tem timina Como que eu vou Fazer DNA Se eu não consigo Fazer DNA Como que eu vou Dividir as células Sendo que Um princípio Da mitose É Para cada divisão Mitótica Eu tenho que duplicar Todo o meu material Genético Antes de dividir Todas as minhas Organelas citoplasmáticas Antes de dividir E aqui Com a carência De vitamina B12 E ou ácido fólico Os dois Eu gero um problema Imenso Para as células Eritropoéticas Não só para as células Eritropoéticas Mas para todas as células Do meu corpo Mas como nós estudamos Especificamente aqui Anemias Nesse problema Que eu gero Para a minha célula Eu não consigo Fazer divisões Ordenadas Reparem uma coisa Eu não estou falando De ausência total De ácido fólico E vitamina B12 Eu estou falando De carência O que que é uma carência? Começo de mês Sua conta bancária Está lotada Chega ali Para o dia 20 É Tem gente Que é um pouco Ela entra na carência Antes Tá bom? O que que é carência Pessoal? Carência É uma coisa Que está faltando Mas pode ser Reposto Então está faltando Vitamina B12 Vai faltar produção De timina Do jeito que eu Precisava de produzir Mas uma hora Essa timina chega E quando chegar Eu faço a minha divisão celular Então eu quero Que vocês entendam Que eu não vou parar As mitoses do meu corpo Elas serão Retardadas Por causa disso Então uma célula Que ia dividir A cada dois minutos Ela começa a dividir A cada dez minutos Dependendo da carência A cada duas horas Dependendo da carência A cada vinte e quatro horas Dependendo da carência Então com esse raciocínio Você enxerga Que quanto mais carente Maior vai ser o tempo Para que haja Uma divisão celular Correto? Por que que chama Anemia megaloblástica Então? A deficiência De ácido fólico E vitamina B12 Por que que ela chama Anemia Megaloblástica? Porque megalo Significa VCM Aumentado Eu vou produzir Uma célula Chamada de Megalócito É uma célula Muito maior Se comparada A um eritrócito Normal Olha aqui Eritrócito Normocítico Eritrócito Eritrócito Normocítico Olha o tamanho dele De sete A oito micras Megalócito Maior Do que oito Micras Bem maior Geralmente O volume celular Médio De um eritrócito Normal Volume celular Médio De um eritrócito Normal Varia de Oitenta e um A noventa e oito Fentolitros O volume celular Médio De um megalócito Ele é VCM Maior Do que Cem Fentolitros Em vez que chega a Cento e dez Fentolitros O que você está percebendo aqui? Eu estou produzindo Hemácias Grandes Porque eu não consigo Dividir No tempo certo Pessoal Mas o que tem a ver Dividir no tempo certo Com produzir Hemácias Grandes O problema Não é Blástico O problema Não está lá Na origem Reparem Um detalhe Agora eu peço Que vocês Prestem muita Atenção Nesse detalhe Para formar DNA Eu preciso De adenina Timina Guanina E citosina Mas o DNA Quando eu quero copiar Aqui por exemplo A informação do cromossomo 11 E a informação do cromossomo 16 Para produzir Cadeia beta E alfa O que eu faço? Eu pego o DNA Eu parto do princípio Que o DNA Forma um RNA Mensageiro Lembram disso? O que é o RNA Mensageiro? Ele sai do núcleo E vai para o citoplasma Carregando uma mensagem Do gen Que eu quero expressar Esse processo De DNA Para RNA Eu chamo de Transcrição Mas para formar RNA Eu gasto Quais bases Nitrogenadas? Adenina Uracila Guanina E Citosina Aonde a guanina Liga com a citosina Por 3 pontos de hidrogênio E aí A adenina Liga com a uracila Por 2 pontos de hidrogênio Pergunta Cadê a timina No RNA? Não tem Pergunta de novo O ácido fólico E a vitamina B12 Interferem na produção De RNA Só interfere na produção De DNA Se interfere na produção De DNA Dificulta as minhas mitoses E eu consigo Dividir lentamente Produzindo células Grandes Por quê? Se eu não Vou fazer Interferência No RNA Quem que expressa Cadeia alfa E beta De globina Não é o RNA Gente? O RNA Foi prejudicado? Não Se o RNA Não foi prejudicado Porque não Envolve Timina O que ele vai Continuar fazendo? Cadeia alfa E beta Ele continua Fazendo hemoglobina Produzindo hemoglobina E a célula Dividindo Tardiamente É como se eu estivesse Fazendo um sanduíche E o cara esquecesse Colocasse Dois hambúrgueres Três hambúrgueres Quanto maior O número de hambúrgueres Maior vai ficar O meu número Do sanduíche Não é? Tem o O triplo burger Quadriblúrguer Sei lá Quanto mais coisa Você coloca De recheio Dentro do hambúrguer Maior fica O Sanduíche Quanto mais Hemoglobina Eu coloco Dentro do eritrócito Maior vai ficar O meu Eritrócito Como na anemia Megaloblástica Eu não vou Afetar A produção De RNA Eu não Afeto Quem? Depois do RNA Eu faço Síntese Ou tradução Processo De tradução Eu vou fazer Síntese Proteica Proteína Qual proteína Que eu vou Produzir No eritroblasto Hemoglobina Então como as divisões Ficam retardadas Por faltar Timina A síntese De globina Não vai ficar Retardada Ela continua Produzindo Mas quem que Regula A síntese Proteica Não é a divisão Celular Não é A ação Do próprio DNA Então o que Que acontece Eu tenho Um eritrócito Cheio De hemoglobina Chamado Megalócito E desenvolve Por causa disso Um VCM Aumentado Dando origem A uma anemia Que eu chamo De anemia Megaloblástica Pronto Cara Carência De ácido fólico E vitamina B12 Interfere Diretamente No DNA Interfere Nas mitoses Do meu corpo Incluindo Quando eu estou Fazendo Eritropoiese Eu vou Ter esse problema De VCM Aumentado Por causa Disso E como A divisão Está retardada Eu começo A colocar Hemoglobina Dentro dessa célula E não para Formando um eritrócito Com VCM Muito maior Do que o normal Anemia Megaloblástica É isso Pegando Esse gancho Da anemia Megaloblástica Anemia Megaloblástica É quando eu tenho Carência Nutricional De ácido fólico E ou Vitamina B12 Concorda comigo Sim ou não Se Essa carência For nutricional O nome Da anemia É anemia Megaloblástica Se a carência Não for nutricional Existe um outro Exemplo Por exemplo Eu estou até Tomando ácido fólico E vitamina B12 Vioral Mas eu Continuo com Carência No sangue Eu vou dosar Ácido fólico E vitamina B12 Dá baixo Cara Mas como que pode isso Eu estou tomando Vitamina B12 Eu estou tomando Ácido fólico Por comprimidinho Lá Todos os dias E eu vou Depois de 30 dias Dosar o meu Ácido fólico E vitamina B12 Continua baixo Cara Você não está Absorvendo Vitamina B12 Não é um problema Nutricional É um problema De absorção E aí muda o nome Da anemia É a mesma coisa Vai dar um VCM Aumentado Vai dar megalócitos Mas o nome Da anemia Deixa de ser Megaloblástica Porque o problema Não vai estar Mais na nutrição O problema Está na absorção Então olha aqui Problemas absortivos Gera a mesma anemia Com um nome diferente Que eu chamo De anemia Perniciosa Exemplo Pessoas que passaram Por cirurgias Bariátricas Pessoas que tiveram Autoimunidade Ou gastrite Autoimune Existe Para a absorção Da vitamina B12 E do ácido fólico Um ingrediente Essencial Que eu chamo De fator Intrínseco Intestinal Se faltar O fator Intrínseco Intestinal Você não absorve Vitamina B12 E resultado Você vai ter Anemia Perniciosa Porque é uma coisa Persistente Não vai resolver Com 30 dias De ácido fólico E vitamina B12 Vioral Você vai ter Que tomar ácido fólico E vitamina B12 O resto da sua vida Por Intravenosa Ou intramuscular Então é uma coisa É uma coisa perniciosa Persistente Não vai resolver Com um medicamento Ou um tratamento Qualquer Uma outra coisa Muito comum Que acontece Depois dos 50 anos De idade As pessoas Perdem um fator Intrínseco Intestinal Após os 50 anos De idade Após os 50 anos De idade Então eu tenho Que fazer reposição De vitamina B12 Nessas pessoas Após os 50 anos De idade De 50 para 60 anos Elas perdem 20% da absorção Em média De 60 para 70 A pessoa já perdeu Quase 50% Da sua absorção E aí qual que é O problema disso? Muitos desconhecem Esse assunto É por isso que é comum Você ver idoso Fazendo reposição De ácido fólico E vitamina B12 Por via oral Vai adiantar muito pouco Quando ele chega Num quadro anêmico Mesmo Ele tem que fazer Intramuscular E aí pode até Repor por via oral Essa vitamina B12 Afinal de contas Ele ainda absorve 50% Eu só tenho que Repor a dieta dele É verdade Certinho? Entenderam O que é Uma anemia carencial Por absorção Perniciosa Ou anemia carencial Por nutrição Megaloblástica O que eu quero Que você entenda É que a perniciosa É a mesma coisa Da megaloblástica Excetuando-se A forma Com que ela acontece A megaloblástica É por carência nutricional A perniciosa É por falta De absorção Mesmo Um outro levantamento Importante Aqui Eu tenho que saber Exatamente Onde há carência Se é de ácido fólico Ou se é de vitamina B12 Ou se é dos dois Como que eu faço isso? Dosando ácido fólico E vitamina B12 Mas existe um terceiro elemento Professor Que você não falou Qual elemento que é esse? Ferro Agora eu já sei Para que serve ácido fólico Eu sei para que serve vitamina B12 E o ferro? Ferro serve para isso aqui Gente Eritroblasto Cromossomo 11 Cromossomo 16 Cromossomo 11 Vai produzir cadeia beta de globina 16 cadeia alfa de globina Só porque a molécula de hemoglobina É a molécula tetrâmera Ela leva duas cadeias alfa e duas cadeias beta Mas não é só cadeia de globina Ela leva também isso daqui Olha Um radical Um radicalzinho que eu chamo de radical Olha aqui Uma molécula que chama porfirina Porfirina A porfirina, pessoal A porfirina Quando associado a um átomo de ferro ferroso Ferro mais mais Ela se transforma no radical que eu chamo de radical M Olha o que vai acontecer aqui Eu formei a cadeia beta de globina Dentro da cadeia beta de globina Eu coloco o meu radical M E lá dentro do radical M O átomo de ferro mais mais Que é o ferro ferroso Fiz a cadeia alfa de globina Coloco lá dentro o radical M E dentro O átomo de ferro ferroso E aí eu vou produzir mais duas cadeias Uma beta E outra alfa Coloco a porfirina lá dentro E estabiliza a porfirina com o átomo de ferro Formando radical M Ferro ferroso E aí para finalizar a molécula de hemoglobina Eu tetramerizo essas quatro moléculas Duas alfa e duas beta Pela união de duas cadeias alfa Que eu chamo de alfa 1 Alfa 2 Beta 1 e beta 2 Eu tenho a molécula tetrâmera De hemoglobina Só porque aí olha só Dentro de cada eritrócito Dentro de cada hemácia Eu vou colocar aqui 250 a 350 milhões Dessa molécula de hemoglobina Então para cada hemáciazinha ser produzida Normocítica e normocrômica Ela tem que conter dentro dela 250 a 350 milhões De molécula de hemoglobina Falta ferro para ver Anemia Ferro priva Quando falta ferro Você não enxerga a hemácia crescendo Pelo contrário Você enxerga a hemácia diminuindo Se na anemia megaloblástica Você estava recheando a hemácia Com hemoglobina Na anemia ferro priva Como falta ferro Eu nem monta a molécula de hemoglobina O que vai acontecer com ela? Ela começa a Diminuir A hemácia começa a diminuir Então Na anemia ferro priva Eu vou ter VCM Diminuído Como eu estou colocando pouca hemoglobina Aqui Se o eritrócito tem 7 a 8 micras Com VCM normal Entre 81 a 98 fentolitros Quando eu coloco menos hemoglobina Dentro dele O que vai acontecer? Uma hemácia microcítica Aparece Menor do que 7 micras E com VCM Menor do que 80 fentolitros 70, 50, 60 Menos O normal Porque eu estou retirando Hemoglobina de dentro da hemácia Retirando não Nem estou colocando É uma anemia carência alta Com carência de ferro Eu não consigo formar radical M Porque não tem ferro Se não tem ferro Eu não consigo estabilizar A molécula de hemoglobina Porque tem que ter 4 Cadeias De globina Estabilizada por radical M E eu não consigo Colocar 250 a 350 milhões Nessa molécula Dentro do eritrócito E ele diminui de tamanho Uma outra característica Que você enxerga Na anemia ferropriva O que dá coloração Ao eritrócito Chama hemoglobina Se eu não coloco Hemoglobina O eritrócito Vai ficar Hiper Ou hipocrômico Hipocrômico Tá bom Então Características Da anemia ferropriva Características Da anemia ferropriva VCM Baixo Como eu tenho hipocromia Qual que é o índice Hemantimétrico Que mensura hipocromia CHCM Vai dar alto Ou vai dar baixo Como eu tenho Hemácias normais Coexistindo com hemácias Microcíticas O meu RDW Vai dar alto Ou vai dar baixo RDW Alto É igual a Anisocitose CHCM Baixo É igual a Hipocromia VCM Baixo É igual a Microcitose VCM Baixo É igual a Hemácias Microcíticas Certo Mas Como eu tenho Anisocitose É anisocitose Com predomínio de hemácias Microcíticas Reparem bem Eu não posso usar o termo Microcitose E nem o termo Macrocitose Se o RDW Não estiver normal E todas as células Vão estar micro Se o RDW Estiver normal Porque o RDW Ele é uma grandeza Que mensura Desigualdades Então quanto maior o RDW Maior vai ser a desigualdade A anisocitose Se o RDW Estiver entre 11% e 15% Eu estou dentro da normalidade Com o VCM baixo Eu tenho Microcitose Se o RDW Estiver entre 11% e 15% Eu estou dentro da normalidade Com o macrocitose Se o VCM estiver aumentado Então macrocitose Ou microcitose Seria assim Microcitose VCM Baixo Com RDW Normal Macrocitose VCM Alto Com RDW Normal Nesse caso aqui Eu tenho VCM baixo Com RDW Acima do normal Acima de 15% Eu tenho anisocitose Se eu tenho anisocitose Eu tenho células normais Coexistindo com VCM baixo Hemácias microcíticas Então eu tenho Anisocitose Com predomínio De hemácias microcíticas Por que predomínio? Se está predominando Ou menos O VCM vai ser empurrado Para baixo Se está predominando Hemácias Com volume celular Médio baixo O VCM Foi empurrado Para baixo Por causa disso Gente Entenderam esse raciocínio Sim ou não? Eu vou até mais além O RDW Me permite saber Se a anemia Tem mais ou menos Do que 4 meses De instalado Como professor? A vida média Da hemácia Não tem 120 dias? Essa hemácia Aqui Vamos supor Que ela foi produzida Há 30 dias atrás Hemácia normocítica Só porque Há 30 dias atrás Ela ainda vai viver Quantos dias? 120 Como passou 30 dias Agora caiu Para 90 Hoje Hoje eu tive uma carência De ferro Comecei a produzir Hemácias Microcíticas Mas essa daqui Que ainda vai viver 90 dias Estará coexistindo Junto com a hemácia Microcítica Resultado Enquanto essa hemácia Estiver vivendo O RDW Vai dar Alto Enquanto essa hemácia Normal Estiver Com vida O RDW Vai dar Alto Então eu posso estimar Se o RDW Estiver alto Essa anemia Ela foi Iniciada Em média Há 4 meses 3, 4 meses Atrás Porque 4 meses Não dá 120 dias 3 meses 90 dias Então de 3 a 4 meses Eu vou ter RDW Alto A medida que vai Se aproximando Ali dos 120 dias Todas as hemácias Normocíticas Vão sumir O que vai sobrar? Hemácias Microcíticas Aí eu vou ter VCM baixo Com RDW Normal Todas as hemácias Igualzinhas Iguaizinhas Microcíticas Aí eu vou ter Uma micro Citose Se eu pegar Uma anemia Com microcitose VCM baixo E RDW Normal Significa que É uma anemia Ferropriva Que já ultrapassou 4 meses Que ela foi Estabelecida Se ela Ultrapassou No caso aqui VCM alto Com RDW Normal É uma anemia Megaloblástica Ou perniciosa Que ultrapassou 4 meses De existência Tá bom Então Também pode ir Mais além Se eles forçarem Para vocês Nos concursos Vocês podem Raciocinar Assim também Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Pessoal Aí depois seu cérebro Ativa de novo Mais 30 minutos Pessoal Como mágica Na internet Tudo apagado Vamos começar De novo Né Então a gente Já falou Das anemias Carenciais Anemias Baixa Concentração De hemoglobina E ela vem Por dois motivos Principais Os carenciais Nós já falamos Carenciais Só escrevendo aqui Carência de ferro Eu vou ter Anemia Ferropriva Carência De ácido fólico E vitamina B12 Eu vou ter Anemia Megaloblástica Anemia Megaloblástica E ou Perniciosa O que muda É só A origem Dos fatos Megaloblástica Absortiva Não Perniciosa Absortiva Megaloblástica Carência mesmo E aqui Eu vou ter Um abendo Que eu chamo De anemias Por doenças Crônicas Anemias por doenças Crônicas Tá bom? Pessoal O que é anemia Por doença Crônica Ela se comporta Muito Semelhante A anemia Ferropriva Porque Há um Bloqueio Nos depósitos De ferro Como que esse Bloqueio Acontece? Na doença Crônica Eu tenho Eu tenho Um quadro Inflamatório Quadro Inflamatório Que se posterga Por mais de 21 dias Mais De 21 Dias Então o que é uma inflamação crônica? Tudo aquilo que vai Além de 21 dias Exemplo Tuberculose É um exemplo Tá bom? É uma doença Que vai além De 21 dias Um outro exemplo As hepatites virais B e C Elas vão Por mais de 21 dias HIV Não precisa nem falar Ele vai até o resto Da sua vida Tá bom? Pra quem tem HIV Ou seja É uma doença crônica Que se posterga Por mais de 21 dias E aí eu tenho As Os reumatismos As artrites Reumatoides Também são inflamações Que se postergam Por mais de 21 dias Qualquer processo Infeccioso Inflamatório Fecha a porta Aí pra mim Por favor Ah tá Mais que esteja na lapela Mas não deixa de captar O ambiente Alguma coisinha Então Tudo aquilo que se posterga Por mais de 21 dias Vai gerar Esse mecanismo Que eu vou explicar aqui agora Toda inflamação Toda inflamação Gera o que? Pus Gera Interleucinas Gera Proteína C reativa Pra quem não sabe como que se forma a proteína C reativa Não deixe de ver o vídeo Proteína C reativa e sua formação Já tá lá no grupo da turma Tá bom? Eu acho que eu coloquei também lá no AVA E pra você que está aqui no canal do Residente Biomédico Tem também Então toda inflamação Gera Interleucina Interleucina Interferon Interleucina Interferon E gera Leucotrieno Gera Prostaglandina Gera Fator de necrose Isso tudo pode ser resumido numa palavra Citocina Citocina Ou interleucina Porque você pode encontrar isso Ah, mas eu tinha aprendido como interleucina Então tudo isso aqui, pessoal São interleucinas ou citocininas Tá bom? Tá bom? Então olha só A interleucina 1 e a interleucina 6 Associada ao interferon alfa Eles liberam lá no fígado Olha aqui Essas interleucinas mais o interferon alfa Vão atingir o fígado Atingem O fígado Fazendo com que haja produção A formação de uma outra proteína Chamada de E Psidina Olha que bonito O que que a hepsidina faz, gente? A hepsidina Bloqueia A Ferritina O que é a ferritina? Ela é uma proteína Proteína Inflamatória E também Uma proteína Que deposita o ferro Que deposita ou que armazena o ferro Então como que funciona? O metabolismo do ferro no meu organismo Lá no intestino Eu tive uma alimentação rica em ferro agora Lá no intestino Eu estou absorvendo o ferro Esse ferro é o ferro ferroso E aí a importância do suco gástrico Tá bom? O suco gástrico Transforma Ele catalisa O ferro férrico Em ferro Ferroso Ferro ferroso Chega lá na parede do intestino É absorvido E é colocado em uma proteína de transporte Chamada de transferrina Isso é o melhor transporte de ferro No sangue A transferrina Pega o ferro E transporta até a medula óssea vermelha E na medula óssea vermelha Se estiver produzindo Eritrócitos Vai gastar quem? Ferro Então na eritropoese A transferrina já deposita o ferro Lá na eritropoese mesmo Mas quando a transferrina Chega E lá na medula óssea Não está precisando de ferro Naquele momento O que ela faz? Ela volta para a circulação E vai até o fígado E deposita o ferro em ferritina A ferritina então Além de ser uma proteína inflamatória Ela também serve como uma proteína Que capta o ferro em excesso no organismo Excesso naquele momento Que não está precisando E deposita É verdade Para quando chegar a essa situação aqui Olha A eritropoese foi estartada A transferrina não tem ferro E ela vai lá no intestino Não acha ferro para absorver Ela vai aonde? No depósito de ferro lá no fígado Pega o ferro na ferritina E supra a necessidade do organismo Com o ferro naquele momento Da ferritina Só porque Nas doenças inflamatórias Acima de 21 dias Ou doenças crônicas Isso gera A formação de epsidina Que bloqueia quem? Ferritina O que que acontece? Se eu tiver absorvendo ferro Naquele momento Tudo bem A transferrina transporta o ferro Até a eritropoese E está tudo certo Mas vamos supor Que eu não tenha ferro Biodisponível Para ser absorvido Naquele momento A transferrina Volta do intestino De mãos vazias Vai lá no Na ferritina E não consegue acessar Porque a epsidina Está bloqueando A ferritina A transferrina Então não consegue Suprir mais A necessidade Da medula óssea vermelha Em ferro Então a pessoa Que tem uma doença Inflamatória Crônica Acima de 21 dias Ela bloqueia Os seus depósitos De ferro Resultando em Uma anemia Ferro-priva Você vai privar A pessoa De ferro Apesar De ela ter Altos depósitos De ferro No fígado ainda Eu estou passada Chocada Mas eu não posso Utilizar É como se eu tivesse Uma conta bancária Com um milhão E não pudesse Colocar a mão Vai adiantar o que? Está bloqueado E aí eu vou entrar Na carência De ferro Porque eu só vou Contar com aquele ferro Que é transportado Momentaneamente Durante a alimentação E absorção Eu não consigo Mais acessar A ferritina Por causa que ela Estará bloqueada Pela epsidina Por causa Da inflamação Que se postergou Acima de 21 dias E liberou Interleucinas 1 e 6 Que ativam O fígado A produzir epsidina Entenderam O processo Inflamatório Bloqueando Ah Agora eu entendi Agora além Dessas doenças Inflamatórias Existe uma outra Doença Que interfere Também Só porque aqui Não tem nada A ver com O ferro Que é a Insuficiência Renal Crônica Insuficiência Renal Crônica No início Dessa aula Você viu Que eu desenhei Um rim E você viu Que o rim Produz Qual hormônio Eritropoetina Se eu tenho Insuficiência Renal Crônica Eu vou produzir Eritropoetina Gente Não vou Se eu não Produzo Eritropoetina Eu estou precisando De produzir Hemácias Porque eu estou Carente de Hemoglobina Porque as hemácias Vão morrendo Todos os dias Na ordem De 0,5 a 2,5% Todos os dias Tem hemácias Chegando aos 120 dias Na ordem De 0,5 A 2,5% Então Imagina 1% De hemácias Perdida por dia Porque elas vão Chegando aos 120 dias Em 10 dias Eu já perdi 10% Das minhas hemácias 10 dias De estímulo Contínuo Para o rim Produz Eritropoetina Produz Eritropoetina E o rim Estou nem aí O que vai acontecer? Eu não faço Eritropoese Eu não tenho Novas hemácias Não tenho Reposição de hemácias Só vai caindo De um lado E a balança Vai pesando Resultado Anemia Por doença crônica De insuficiência renal Que não produz Eritropoetina E por causa disso Todo insuficiente Renal crônico Tem anemia E por isso Que tem que injetar Nele Eritropoetina É caríssimo Geralmente É subsidiado Pelo governo Tá bom? Então todo insuficiente Renal crônico Tem que injetar Eritropoetina Senão ele vai Desenvolver Essa anemia Por doença crônica De insuficiência renal Agora presta atenção Insuficiência renal Afeta na produção Da Qual hormônio? Eritropoetina Porém Inflamação Bloqueia o depósito De ferro Porque ela bloqueia A ferritina Então Inflamação Eu vou ter uma anemia Muito parecida Com a Ferropriva Qual que é a diferença Diagnóstica Pergunta de concurso Qual que é a diferença Diagnóstica Entre uma anemia Por doença crônica De doenças crônicas Inflamatórias E uma Por deficiência de ferro Na deficiência de ferro Eu vou ter Ferritina Baixa Na doença crônica A ferritina vai estar Alta Essa é a diferença Conseguem visualizar Isso Deficiência de ferro Eu não tenho Depósito de ferro Estou na carência Ferritina vai dar Baixa Inclusive Pergunta de concurso Qual que é o melhor A melhor Determinação bioquímica Para se Constatar uma deficiência De ferro Dosar a ferritina Não é dosar ferro Quem dosa ferro Por exemplo Se eu fizer jejum Jejum de 24 horas Ir lá e dosar Como que vai dar meu ferro Eu estou com anemia Ferro priva Não Então o ferro Não é o melhor Determinante bioquímico Para anemia ferro priva Agora Eu dosei ferritina O depósito O depósito Está baixo Você está carente Então Ferritina É o melhor Determinante bioquímico Para você constatar Uma anemia ferro priva Além do hemograma TVCM baixo CHCM baixo A ferritina Vai dar Baixa Tá bom Os exames Bioquímicos Exames bioquímicos Na anemia Ferro priva E na anemia Por doença Crônica Anemia ferro priva Ferro Ferro Baixo Na doença Crônica Ferro Pode dar normal Se o problema Não é absorção de ferro Pode dar normal Pode dar baixo Ferritina Na doença Ou na anemia Ferro priva Ferritina baixa Na anemia Por doença crônica Ferritina Alta Índice de saturação Da transferrina O que é saturação? Depois de duas horas De aula Vocês estarão saturados De hematologia Vocês não aguentam mais Tem gente que satura com 5 Mas tem gente que vai mais Então índice de saturação de transferrina É o grau em que a transferrina Estará saturada de quem? O que ela transporta? Ferro Na anemia ferro priva O que eu não tenho? Então índice de saturação de transferrina Ele vai dar alto ou vai dar baixo? Baixo Nas anemias por doenças crônicas Índice de saturação de transferrina Pode dar normal Porque eu não tenho carência de ferro Eu tenho depósito de ferro bloqueado É diferente Certo? Tem um outro exame Que você pode ver em concurso também Que chama Capacidade total de ligação do ferro Capacidade total de ligação do ferro Se tivesse tudo ligado A transferrina toda saturada Ia sobrar algum espaço para o ferro ligar? Não Então teria uma capacidade Baixa de ligação Se tiver Se tiver Sobrando espaço Como é que vai estar sobrando espaço? Qual que é a capacidade total de ligação do ferro aqui? Alta Estou doido por ferro Capacidade total de ligação do ferro Na anemia por doença crônica Pode estar normal Agora um fato curioso Na insuficiência renal crônica O ferro vai estar aumentado Ferritina aumentada Aumentada Intensaturação transferrina Aumentada Capacidade total de ligação de ferro Diminuída Por que? Na insuficiência renal crônica Não tem bloqueio de depósito de ferro Está tudo disponível Eu não estou nem usando o ferro Porque eu não tenho eritropoetina Então está tudo em excesso É comum você dosar ferro No insuficiência renal crônica Está nas alturas Por causa disso A ferritina está muito saturada Está nas alturas A saturação da transferrina Está cheia de ferro Não sabe onde coloca ferro mais E a capacidade total de ligação do ferro Está baixa Entenderam? Ah! Agora eu entendi! Anemia por doença crônica Você já viu Mas existe um outro quadro aqui Que é o hemorrágico Que a gente já falou Qualquer perca de sangue Vai gerar anemia normocítica E normocrômica Por que? Pessoal Como eu não estou afetando produção Eu não tenho variação de volume Tudo aquilo que é hemolítico E hemorrágico Não afeta o volume do celular Vocês viram O que afeta o volume do celular É carência Ácido fólico Vitamina B12 Vcm vai lá em cima Carência de ferro Vcm vai lá embaixo O resto Eu estou perdendo sangue Não tem carência A menos que eu esteja hemorragia Com anemia ferropriva junto Ou com megaloblástica junto Então Quadros hemorrágicos Geralmente E quadros hemolíticos Dão anemia normocítica E normocrômica Só está faltando a gente falar De quadros hemolíticos Anemias por problemas hemolíticos Quando eu falo de problemas hemolíticos É tudo aquilo que ocorre O rompimento das hemácias Eu tenho que entender uma coisa O que provoca o rompimento Da hemácia Deficiência de membrana As deficiências de membrana Pessoal Não precisa nem preocupar com isso É só você entender O quadro etiológico O que causa a hemólise Eu estou falando de esferocitose E de ovalocitose A esferocitose, galera A hemácia Que era normocítica Por uma deficiência genética Ela vai produzir uma membrana Tão compacta Que a hemácia se torna Em um esferócito microcítico Ela perde até a biconcavidade Então eu vou ter presença de esferócito E por causa dessa esferocitose As hemácias vão rompendo Com maior facilidade Do que uma hemácia normal Se uma hemácia normal Tem uma vida média de 120 dias Uma hemácia esferocítica Essa vida média vai para 80, 60 dias Então eu estou perdendo a hemácia Eu estou perdendo a hemoglobina Por quadros hemolíticos A ovalocitose As hemácias ovais No hemograma eu vou encontrar A presença de ovalócitos E pelo mesmo motivo As hemácias vão hemolizar Com vida média menor do que 120 dias Então o problema da deficiência de membrana É vida média das hemácias Menor que 80 dias Então alto grau hemolítico Maiores percas Um outro problema hemolítico É a deficiência enzimática Ou enzimopatia Aqui a galera dá uma patinada Porque tem duas principais A deficiência enzimática De glicose fosfatidil inositol Ela é uma proteína produzida Pelo cromossomo X Cromossomo sexual X Especificamente em um gene Chamado de gene P-I-G-A Olha só No cromossomo X tem um gene Chamado de P-I-G-A O gene P-I-G-A produz A glicofosfatidil inositol O que a glicofosfatidil inositol faz? A glicose fosfatidil inositol Ela é uma enzima responsável Por fixar receptores de membrana Dentre os receptores de membrana Eu tenho o CD55 e o CD59 O que isso tem a ver, professor? O CD55 e o CD59 São receptores de membrana Que bloqueiam a ação do complemento Todo sistema complemento Como o próprio nome diz Ele é um sistema que complementa As suas ações O sistema imunológico Só porque originalmente Ele funciona assim, olha Quando tem uma bactéria Quando tem um fungo O sistema complemento Ele faz buracos na parede celular da bactéria Ele faz buracos na parede celular do fungo Mas quando é uma hemácia Que não tem CD55 E não tem CD59 Ele faz buracos na membrana da hemácia Tá bom? Então a hemácia está aqui Sem CD55 Sem CD59 Porque a pessoa tem deficiência De glicofosfatidil inositol O que vai acontecer? O sistema complemento vem Não encontra o CD55 e o CD59 Que naturalmente te protege Da ação do sistema complemento O que vai acontecer com a sua hemácia? Buracos na membrana Por fixação do complemento Vai formar porinas Que são proteínas que literalmente Abrem poros na membrana O que vai acontecer quando eu abro poros na membrana do eritrócito? Hemoglobina Citoplasma Sai Hemácia Hemoliza Professor Mas isso existe Existe E chama Quadro clínico Chamar de hemoglobinúria Paroxística Noturna O cara está dormindo Inocente Puro e besta E o sistema complemento dele Está em ação Fazendo porinas Nas hemácias No outro dia ele acorda o que? Com a urina cheia de Hemoglobina Proveniente das intensas hemólises Que ele sofreu durante a Noite Bilirrubina desse paciente Vai dar aumentada ou diminuída? Bilirrubina Desse paciente Vai dar aumentada ou diminuída? Aumentada Aumentada por quê? Toda a hemácia Hemolizada O seu organismo Pega a hemoglobina E transforma em bilirrubina Então quanto maior O quadro hemolítico Maior vai ser A intensidade De transformação De hemoglobina Em bilirrubina O cara vai ter Hiperbilirrubinemia Vai ter Perca de hemoglobina Na urina Aí tem gente Que me fala assim Professor Eu vou dosar A fita de urina Lá no EAS Só da hemoglobina Mas eu não vi Eritrócita É porque só tem Hemoglobina Meu filho Tem nada contra isso Hemoglobinúria Paroxística Noturna Toda pessoa Que tem uma enzimopatia Que gera deficiência De glicose Fosfate Diminositol Ela vai Por causa disso Não consegue fixar CD55 CD59 Na membrana Do eritrócito Por causa disso O sistema complemento Começa a agir E perfura a hemácia O sistema complemento Ele tem três vias A via clássica A via alternativa E a via da lectina São as três vias Que acionam o complemento No meu organismo Via clássica Via da lectina Via alternativa Aí ele entra numa via Que eu chamo de via comum Que ativa C5 C6 C7 C8 E C9 Esse medicamento aqui O Eculizumab Bloqueia C5 E a pessoa Se safa Da hemoglobinúria Paroxística Noturna O problema do uso Do Eculizumab O sistema imunológico Vai diminuir Você vai estar Mais suscetível A meningites Mas pra isso O que você faz? Vacina o cara Enquanto a vacina Não está valendo Você dá penicilina Pra ele Ah professor Eu sou alérgico A penicilina Da eritromicina Então Tá bom? Pessoal Além da enzimopatia GPI Você tem a enzimopatia G6PD Deficiência de Glicose 6-fosfato Desidrogenase A glicose 6-fosfato Desidrogenase Quando eu tenho Uma deficiência dela Também é ligada Ao cromossomo X A deficiência De glicose 6-fosfato A pessoa não consegue Neutralizar Radicais livres No interior Das hemácias O que isso vai acarretar? Se eu não consigo Pela deficiência De glicose 6-fosfato Desidrogenase Uma doença genética Ligada ao cromossomo X Eu não consigo Neutralizar os radicais livres No interior das hemácias Esses radicais livres Irão atacar A molécula de hemoglobina Esse ataque Da molécula de hemoglobina Pessoal Vai gerar um depósito Na membrana do eritrócito A hemoglobina Vai precipitar E vai formar Um depósito Na membrana do eritrócito Que eu chamo De corpos de rens Ou corpúsculos de rens Quando há Esse depósito De corpos de rens Dentro Da minha hemácia Há uma hemólise Da minha hemácia Então O excesso De corpos de rens Que são fragmentos De hemoglobina Atacados Ou aglutinados Por Radicais livres Devido a deficiência De glicose 6-fosfato-desidrogenase O que vai acontecer Comigo Hemólise Algumas coisas Contribuem Para essa hemólise Por exemplo Se eu tomar Alguma droga Oxidante Tipo Sulfa Isso agrava Isso agrava muito O quadro hemolítico De quem sofre De glicose 6-fosfato-desidrogenase Além disso Essa pessoa Não pode comer Feijão Em fava Esse feijão Ele libera Altos graus De Radicais oxidantes No seu metabolismo Dentro do organismo E a pessoa Vai agravar O quadro hemolítico Dela Porque ela vai Agravar Os Radicais livres Devido a deficiência De glicose 6-fosfato-desidrogenase Então são duas Enzimopatias Olha Deficiência de Glicofosfato-desidrogenase E deficiência de Glicose 6-fosfato-desidrogenase As duas São ligadas Ao cromossomo X E as duas Vão gerar no final Quadro hemolítico Perca de hemoglobina Esse aqui é o quadro Que você mais conhece Já ouviu falar E que mais cai em concurso Quando você for estudar Anemia Você estuda Anemia ferropriva Anemia megaloblástica E isso daqui Hemoglobina Hemoglobinopatias Todas as hemoglobinopatias Geram quadros hemolíticos E as principais Hemoglobinopatias Que caem em concurso E que você tem que saber Talassemias A hemoglobinopatia Falciforme E a hemoglobinopatia De hemoglobina C Pessoal O que são as talassemias? São hemoglobinopatias E elas podem ser De dois tipos Talassemia alfa Ou talassemia Beta As talassemias alfa Qual cromossomo é afetado? 16 As talassemias betas Qual cromossomo é afetado? Você tem Não pode ir Para nenhuma prova Sem saber disso Tá? Pelo amor de Deus Por isso que eu já fiz questão De desenhar aquele esqueminha aqui Olha Alfa E beta Alfa Cromossomo 11 Beta Cromossomo 16 Não vão para nenhuma prova Sem saber disso A hemoglobinopatia Do tipo talassemia Alfa Ou beta Depende do cromossomo Que será afetado Se afetar o cromossomo 16 Eu não vou produzir De forma eficiente A Alfaglobina Mas para formar a hemoglobina Vocês viram que eu preciso De duas cadeias alfa E duas cadeias Beta Se eu afetei a produção De cadeia alfa O que vai acontecer? Eu só vou produzir Cadeia Beta Mas eu tenho que formar Duas alfa E duas beta Mas cara Está afetado Alfa talassemia Eu só vou produzir beta Eu vou montar a hemoglobina Quatro beta Quatro cadeias beta De globina Vai formar a hemoglobina? Vai Só porque a hemoglobina De baixo potencial De transporte de gases E a hemoglobina Com alto grau Hemolítico Aí eu tenho A alfa talassemia menor A alfa talassemia maior O que é a alfa talassemia maior? Essa que eu falei para vocês Afeta O cromossomo 16 E eu não produzo Nada de alfa globina Resultado Todas as minhas hemoglobinas Vão ser Quatro beta Agora o que é uma talassemia alfa menor? Apenas parte do cromossomo Foi afetado Então eu vou produzir Por exemplo Alguma coisa de hemoglobina alfa E hemoglobina beta Então eu vou produzir Parte das minhas hemácias Alfa e beta E parte das minhas hemácias Beta e beta Resultado Hemoglobinopatia talassemia alfa Quatro exemolíticos A talassemia beta É o mesmo raciocínio Só porque agora afeta o cromossomo 11 Se afeta o cromossomo 11 Eu não produzo Cadeia beta de globina O que eu vou produzir? Cadeia alfa A minha hemoglobina vai ser Quatro alfa Ela não vai ser mais Dois alfa e dois beta Quatro alfa O mesmo raciocínio serve Agora eu vou ter uma Beta talassemia Com alto grau hemolítico Das minhas hemácias Entenderam o que é Alfa e beta talassemia? Facinho, né? Agora falciforme Eles pegam vocês Muito em concurso Geralmente Isso daqui vem assim Olha Hemoglobinopatia Que afeta o cromossomo 11 Ou cromossomo 16 Se afeta o 11 E ou 16 Só pode ser alfa Ou beta talassemia Porque a falciforme Só afeta O cromossomo 11 Só afeta a cadeia beta Mas eu vou continuar Produzindo cadeia beta De globina Da seguinte forma Numa cadeia beta normal Ela tem Os aminoácidos Em ordem normal Aí o que acontece No falciforme Aminoácido 1 Liga com aminoácido 2 Liga com aminoácido 3 4 5 Chega no sexto aminoácido Ao invés de eu colocar Um ácido glutâmico Eu coloco uma valina No lugar Muda tudo Ao invés de formar Cadeia beta Eu vou formar Uma cadeia beta Com valina Então o problema Que é a troca Troca De um ácido glutâmico Ou glutamato Por uma Valina Que é um aminoácido Que não tem nada a ver Com o ácido glutâmico Resultado Eu vou formar Essa hemoglobina Que chama De hemoglobina S Aqui eles pegam Você de monte Está lá assim Anemia Primeiro pode cair Assim Anemia Onde a hemoglobina Afetada Ocorre Uma troca De ácido glutâmico Por uma valina Qual que é o nome Dessa anemia Falciforme Hemoglobina Formada Pela troca De um ácido glutâmico Por uma valina Qual que é a hemoglobina Hemoglobina S Aí está lá assim Alternativa letra A Hemoglobina F Aí você não lembra Que a hemoglobina F É a hemoglobina fetal E você pensa Que a hemoglobina F É a hemoglobina Falciforme O que você marca Letra A Está lá no primeiro lugar Aí a letra B Está a hemoglobina S Você fala S Tem nada a ver Com falciforme Tem tudo a ver Com falciforme A hemoglobina S É a hemoglobina Formada pela troca De ácido glutâmico Por valina Na posição 6 Dos aminoácidos Da cadeia beta De globina Aí aqui eles te matam O que é a hemoglobina C? Hemoglobina C É a mesma troca Na posição 6 Da cadeia beta Da globina Só porque eu vou trocar Ácido glutâmico Por uma lisina Se entrar valina No lugar Não é vacina Não É valina Até porque eu escrevo Então Valina no lugar Eu tenho hemoglobina S Eu vou ser falciforme Se entrar lisina No lugar De glutamato Eu vou ter hemoglobina C Na anemia falciforme É assim Quando a hemácia Está transportando oxigênio Não tem problema nenhum A hemoglobina Se liga ao oxigênio A hemácia Está redondinha Quando a hemoglobina Solta o oxigênio E se liga ao CO2 Ela polimeriza E forma uma foice As moléculas de hemoglobina 250 a 350 milhões Dentro do eritróceo Começam a ligar Uma na outra Polimerizando Formando uma estrutura Que se assemelha A uma foice Então quando o cara Está carregando CO2 A hemácia Fica em forma de Foice Quando a hemácia Está carregando oxigênio A hemácia Fica bolinha Agora imagina A hemácia Vira bolinha A hemácia Vira foice A hemácia Vira bolinha A hemácia Vira foice A hemácia O que vai acontecer Com ela Hemolizar Então por isso Que o anêmico Falciforme Ele tem altos índices Hemolíticos Sem falar que A falciforme Imagina uma foice Prendendo em outra foice Que prende em outra foice O que está formando aqui Um trombo Trombo entope capilar Se entope capilar Não permite oxigenação Do tecido adjacente Resultado Necrose E a pessoa Sofre a crise De dor Do anêmico Falciforme Já viu Que o anêmico Falciforme Tem hora Que tem uma crise Que dói o corpo inteiro É por causa disso aqui Está formando Eventos tromboembolíticos Levando ao quadro Clínico De dor Por causa das necroses E baixa oxigenação A hemoglobinopatia C Que é a troca De lisina Ela também gera Quadros hemolíticos E por isso É considerada Uma hemoglobinopatia importante Então para concurso Você tem que saber São das talassemias Os cromossomos Que são afetados Na anemia Falciforme E a hemoglobinopatia C Vocês tem que saber Que também As duas São afetadas Pelo cromossomo 11 Cadeia beta Só porque A falciforme Gera hemoglobina S Por troca De ácido glutâmico Por valina Na hemoglobinopatia C Eu troco O ácido glutâmico Por lisina Acabou o problema Das anemias E como que a pessoa Vai ver O que que ela tem Através da Eletroforese De hemoglobina No hemograma Aparece uma Poiquilocitose Na anemia Falciforme Qual Poiquilocitose Presença De hemácias Em forma de foice Ou Drepanócito Nas talassemias Ou na hemoglobina Toda doença Hemolítica Gera Uma Poiquilocitose Que eu chamo de Codócito E Esquizócito Toda hemoglobinopatia Gente Como ela é Hemolítica Vai gerar Codócito E esquizócito Esquizócito Fragmento de hemância Você já sabe Que vem das hemólias Codócito É aquela hemácia Em forma de alvo Pode observar Que toda doença Hemolítica Você vai olhar A lâmina Nas fotos Ou no microscópio Tem um codócito E tem esquizócito E tem esquizócito Só porque o esquizócito São fragmentos de hemácia Então se você solta isso O cara está com hemoglobina baixa Normocítico Normocítico e normocrômico Presença de codócito E esquizócito O cara já sabe Que é alguma coisa Hemolítica Aí você tem que ir Para a bioquímica Que é o mais barato Todo o quadro hemolítico Gera bilirrubina Aumentada Todo o quadro hemolítico Gera reticulocitose Não tem um exame Que chama Contagem de reticulócitos Para que eu conto reticulócitos? Para saber Se eu estou produzindo Hemácias novas Ou não Se eu não estiver Produzindo hemácias novas Reticulócitos Deu abaixo de 0,5% Eu tenho a plasia de medula Vocês ficaram loucos Por causa disso Cara A plasia de medula A medula parou de funcionar Só isso Se a medula parou de funcionar Eu não produzo mais Hemácias Leucócitos E nem plaquetas Os reticulócitos Vão dar Zero Reticulócito normal Está tudo certo De 0,5% A 2,5% Acima do normal Eu tenho um quadro hemolítico Ou eu tenho um quadro hemorrágico Certo? E aí O médico pegou um exame assim Presença de codócito e esquizócito Hemoglobina baixa no hemograma VCM normal CHCM normal RDW Pode dar alterado Dependendo da poiculocitose Bilirrubina Aumentando Principalmente a bilirrubina indireta Porque a bilirrubina indireta Está ligada com a hemólise LDH Desidrogenase lática Aumentada Porque ela aumenta Nos quadros hemolíticos Eletroforese de hemoglobina Vai apontar No caso das talassemias Aumento da hemoglobina A2 Você não tem hemoglobina A Mas você tem hemoglobina A2 também No caso das talassemias Há um aumento acima do normal De hemoglobina A2 No caso da falciforme Presença de hemoglobina S E no caso das hemoglobinopatias C Na eletroforese de hemoglobina Presença de hemoglobina C Se você gostou dessa aula Curta essa aula Divulgue essa aula E vai com Deus E vai com Deus